Oi gente, tudo bem? Hoje eu vi uma dica pra fazer um pudim com a mamãe, bolalá gente! Então, a gente vai fazer esse delicioso pudim super prático, apenas de 3 ingredientes a gente faz. Vamos precisar apenas de 3 ovos. Um leite condensado de 395 gramas. Não precisa de açúcar, gente, o leite condensado é o suficiente. Se vocês não têm o leite condensado, então vocês colocam uma xícara de 240 ml de açúcar, tá? Mistura. Após isso, a gente vai acrescentar 400 ml de leite. Misturamos bem. Vamos na forma, passei o caramelo apenas no fundo e passamos na peneira. A gente vai levar pra cozinhar na boca do fogo. É desse leite, pode comer vocês, pode comer vocês essa receita. Com o papel alumínio, passamos em duas voltas, tá? Pra não encharcar de água. Aperta na lateral. Após isso, vamos levar numa panela com água. Eu coloquei um litro e meio de água, gente. E um ferrinho pra servir de apoio. Colocamos apenas a tampa por 30 minutos. Pra cozinhar bem. E o resultado é isso, gente. Maravilhoso. Fica incrível. Muito bom. Se vocês preferirem, pode estar acrescentando uma pitada de essência de sua preferência. Eu não coloquei e deixei apenas assim mesmo, tá? E o resultado por dentro, você vai se surpreender. Olha só. Olha que delícia, gente. Ficou maravilhoso. E é isso. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Ativa o sininho pra receber todas as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada. Que Deus nos recompense ricamente cada um. Até o próximo. Se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Beijos. Até mais.